Ei, Luizinho, nós vamos assistir a missa que não assistiu ano passado, porque ano passado já não fui para a igreja, porque estava proibido de ir. Aí esse ano novamente, é então que a gente assiste em casa a mesma coisa que está assistindo na igreja. E quem diz é o padre, assim teve uma boa intenção. Bora gravar já. Assim teve uma boa intenção de assistir a missa, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, estou assistindo a missa aqui, mas o padre Reginaldo, mas o padre Reginaldo, porque ele mesmo foi quem falou isso, e eu estou atreditando e estou assistindo. E se Deus quiser em Nosso Senhor, é a mesma coisa que eu estou falando na igreja, o que vale até é ter a fé, a esperança e a caridade. É então que eu estou assistindo agora, nesse momento, e vou assistir até o final, se Deus quiser em Nosso Senhor. Não só desta celebração de abertura da Semana Santa, mas de toda a Semana Santa. Eu tenho orientado que, mesmo que você em casa, preparasse um altar para celebrar a Semana Santa, e tivesse um ramo. É hora de fazermos essa primeira parte, o primeiro evangelho, e também a bênção do Senhor. Então, Senhor, bem direto. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as cinco semanas da paresma, preparamos os nossos corações pela oração... Ano passado eu fiz, sabe, mas Maria e Luísa e os meus santos. Aí, este ano vai ser novamente, porque Maria e Luísa não estão mais aqui. Aí, tu está fazendo a celebração da Páscoa de Nosso Senhor, para realizar o mistério de sua morte e ressurreição. Cristo entrou em Jerusalém na sua cidade, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada.